olá amigos do canal fazendo aqui mais uma vez um registro com esse pequeno bichinho que aqui conhecemos como cachorro d'água mas em outras regiões pode se chamar ele de paca ou também de paquinha ele é um pequeno bichinho que vive embaixo da terra ele consegue escavar a terra e consegue viver embaixo da terra o nome aqui que chamamos de cachorro d'água se dá por conta que costumamos encontrar ele muito em ambientes que tenha alga como por exemplo imagens de rios e açudes e em lagos e ele também nada muito bem sobre as águas como vocês podem analisar aí se eu consigo mostrar aqui ele tem duas que caiu aqui ó deixa eu pegar aqui ele para mostrar a vocês peguei novamente olha ele tem as duas mãozinhas da frente diferenciada das do corpo ele com essas duas essas duas mãos ele consegue reabrir o solo tá aí reabrindo o solo fazendo assim um buraco e conseguindo adentrar é embaixo da terra eu vou soltei aqui no local que tenha que tenha terra para que vocês possam acompanhar comigo esse momento tá nesse momento que ele vai com certeza escavar o solo e rapidamente ele irá sumir e ficar embaixo deste solo vou soltei agora aí preste bem atenção aí olha só tá aqui olha só já tá cavando ele já está procurando olha só já está escavando já está escavando aqui ó ele ainda está aqui ó olha ele escavando aí está sumindo aí lá vai ele aí sumiu aí daí ele vai cavar mais ainda e vai ficar aí embaixo tá deste solo então pessoal é isso aí é mais um vídeo para o canal o aderno silva coisa da natureza e aí